Fala galera tudo beleza aqui com mais um vídeo e hoje galera estou aqui com o tio Blinder fala tio Blinder Opa fala galera aqui quem fala é o tio Bom galera a gente está no mesmo servidor que o tio Blinder gravou aí um tempo atrás aí que eu participei do vídeo Se você não viu o vídeo o primeiro link aí é o vídeo lá que eu participei do canal dele então bora lá Espero que a gente vai invadir uma barra se tentar né vai dar ruim A gente está com a C4 estamos lotados dos itens aqui mano dá para invadir Beleza a gente tinha aqui tinha uma base não tinha tio Blinder que a gente tinha visto aqui tu está Tu está andando de boa olha a base ali ó não aquela casa ali é tua? Aquela base ali é a nossa Ah então a gente tem que bora lá passear estou lá em Seattle deve ter Eita porra vamos procurar uns carinha para... olha tio Blinder tem nega em cima desse negócio Negócio branco aqui se tu pular e matar ele Pulei pode ser vamos lá Então vai Oh Pula e mata ele Vai mano Vai lá Vai tio Blinder Tu pulou? Pulei mas eu não estou vendo o cara Negócio branco aí ó Essa torre aí Sim sim Sai do lado branco e não tem coisa errada Tio Blinder do lado do Gingara Vai tio Blinder estou vendo aí Quero ver no mitagem Haha Salve vem filhão Vai com o pai Foi tio Blinder Hahahaha Boa agora eu uso o melhor do Gingara Meu Deus Nossa caraca esqueci de usar o negócio para cair Não tem outro lá tio Blinder tem outro lá Tem outro? Tem outro Tem outro Meu Deus eu só matei um então Eu vou fazer o seguinte eu acho que teu helicóptero vai explodir Ele vai te explodir em XT Não vai não porque eu sou o XT Hahahaha Ele é ruim pra caramba Ele está abrindo tiro Eu aceitei bala nele Olha tio Blinder Eu vou ter que fazer uma mitagem aqui agora Deixa eu ver se está no 3 ali Está tudo certo Beleza eu vou subir bem alto Porque eu tenho que usar o magic kit Puxar a arma Matar ele E depois usar o magic kit quando eu cair Isso Porque eu estou com 40 de HP Eu também estou com pouca mano Cai dá muito dano se é louco Aqui já vai dar Beleza usei magic kit Puxei a arma Mirei Matei tio Blinder Tem mais um Tem mais um Tem mais um Tem mais um Então tio Blinder aqui senão não tem ninguém É pera ai que eu vou rushar no cara ali E eu vou ir junto XT Uuuu Deixa eu comer com tio Blinder Por vai mano Os cara é ruim Os cara é ruim tio Blinder Os cara é ruim Meu Deus o cara está de 12 XT Cuida ai Deixa eu comer Tu tem mais um Tem mais um de 12 XT Tio Blinder cê faz isso aqui ó Ó Ahka Não mexe com a dupla dinâmica aqui não É assim eu quero a 12 dele mano Eu sou um fãzão De 12 XT Mas a 12 é ruim Porque tu tem que chegar perto Mas é mó massica matar os carinha de 12 vei Esses tiros zonas coisadas de tanque Cadê teu tio Blinder? Vou joga granada nele mano Pуется que pariu O cara me explodiu Meu Deus, mano O cara explodiu a casa que eu tava dentro Explodiu eu também, mano Cadê, cadê? Aqui Ó, o nego de helicóptero aí, hein Já foi, não? Foi, você Tu quer fazer uma perseguição, tio Blinder? Quero fazer uma perseguição, vamos fazer Não, ele pulou do helicóptero, meu Acho que ele pulou, vamos até a Z Nossa, olha esse cara aqui, mano Ele não pulou, não Olha isso, XTV, aqui Nossa, senhora, é o cara que eu matei Sim Ó, XTV, ele tá voando ali Perseguição, caramba Vamos herdar o helicóptero dele BOOM Ae Perseguição, a gente vai derrubar o helicóptero mesmo Vamos embora, vou pegar as granadas aqui Que a gente É que iniciar a total, tem um PVPzinho da hora, hein Ele é planando Desse lado aqui da direita Tem muita manição aqui O cowboy vai te pegar O cowboy vai te pegar O cowboy vai te pegar O tio Blinder matou todo mundo O tio Blinder tá muito bom Vem se tem algum tipo Algum kit do tipo tanque Ah, é esse mesmo Caramba, mano Beleza, entra nele, tio Blinder Agora aperta o Beleza Beleza Agora vamos lá Agora vamos lá, mano Vamos ver pra quem que manda, mano Onde é que é que é aquele tanque ali, tio Blinder? Onde é que é que é aquele tanque ali, tio Blinder? Eita, poxa Eu nunca atirei de tanque, velho Também não Não! 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 Vou achar um cara ali! Tupela aí! Tupela aí! Tupela aí! Matei! Eita! Tem outro tanque! Tem outro tanque! Vou matar! Vou matar! Batalha de tanque! Nossa! Mano! Eu vou morrer! Matamos! É nóis! É nóis! Boa! Caraca! Mano! Vem monstro! Mexe com a gente! Aqui é mestre! Quem está atirando aí? Mexe com a gente não! Tem negócio de tanque aí! É tu tio Blinder? Sou eu sou! Deixa eu pegar marrom de munição aqui de tanque aqui! O cara estava lotado de loot né mano? Tava Mais dois caras ali atrás Mais dois caras ali Mete bala Calma aí, para o tanque Calma aí Eu errei, tio Blitter Mas vamos lá Não explodiu não? Não, eu errei eles É muito ruim Eu não tenho noção da distância Não, a distância eu tenho Mas assim, eu não tenho noção de onde vai pegar o negócio O tanto que vai der Nossa, mano Onze de vida no tanque Eita Nossa Eu acertei um forte Que é mais difícil que os plates Vai, mano Oh, moleque doido Vamos lá, tio Blitter Vamos lá, mano Nossa, XT Oi Tem uma casa de madeira ali na frente Eu já tô vindo aí pro outro lado Tá vendo? Onde? Ali pro lado da delegacia Eu tô vendo tudo Agora eu vou dar uma mirada Pra onde você tá mirando Fica parecendo um arco-íris de C4 Tá vendo? Ah, tá bonito Eita, poxa Ultima item Olha só, medkit Pegar os medkit Gente, eu sempre uso medkit demais Eita E aí sim, cara Invasão Invasão Isso aqui é domicílio Fazendo domicílio Ah, vamos voltar a passear Porque é IDL não Olha um cara dentro da base militar ali Pousar bem ali E não matar ele Dentro dessa base? Tá base militar ali, ó Olha, tem um tanque aqui Ei, tio Blinder Vai pro negócio da frente Mata ele dentro do helio Calma aí Onde é que ele tá? Ele tá nessa torre aí Da nossa frente, ó Ah, tô vendo Mas aqui eu não tenho visão Atira nele, tio Blinder Atira nele Que saco A gente não precisa nem sair do helicóptero Ah, é, mano A gente mata dentro do helio mesmo Tô falando Vai, tio Blinder Nós estamos na posição melhor Tofamorômbita pra gente Vai, tio Blinder Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Ó, tio Blinder Ó, acertei o cara lá dentro Eee, doido Ó, o cara morreu sangrando, mano Ae, moleque Aquele copo Eu não vi, meu doido Pensei que só que ia dar A gente, tio Blinder Ó, tem mais um ali, cara Cadê? E sumiu do meu campo Ali, ó Tá vendo? Não, tem ali, 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 ó Ah, é uma barra, tio Blinder É uma nave? É, toma no meio da testa Toma no meio da testa Dois tiros na testa e não morreu Ah, essa, 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 que tá ruim Tô com ela Dei dois tiros na cabeça dele, tio Blinder Meu Deus Meu Deus E esses são VIP, hein, cara Esses são VIPs São VIPs, né? Tem um outro, o outro deve tá dando a volta aí É, o outro deu a volta do mim Opa Ó, tem um ali, ó Ó, vou acertar Vou pegar o que tá ali Cadê? Morreu Ó, desgramado Eu vou ruxar nesse cara Dá um lagzinho aqui Tô ruxando Só que eu tô de perna quebrada Ó, vai morrer pro zumbi, mano Morreu Pô, tio Blinder Nossa, a GSTV aqui, mano Meu Deus do céu Olha o loot do cara É muito loot, né? É muito item Esses VIP aí tá cabuloso, hein? Nossa, cara Nossa Meu Deus do céu Vou pegar essas balas de balas De tanque aqui, tudo Cuidado que eles vão voltar aí, mano É certeza Ele usa, é Fez ele usar room Ele fica usando essas Essas ruim aí Nossa Esses zumbis aqui tão pesados Nossa, jogaram uma granada em mim aqui Pela da mãe Cuida, hein, XC Cacinho não, hein Eita, tio Blinder Pode deixar, mano Tem mais um? Eita, poxa Não sei não, matei Vou matar esse cara aqui na porrada, vem Nossa, o cara tava com um kit de C4, será? Meu Deus O cara tem muita bomba Nossa, sou uma porradona Tomou um golpe Caraca, XT, peguei o outro C4 E tem tio Blinder Bora Eu ainda dei um tiro neles Se ele não tivesse com esse capacete Ele teria morrido Olha o quão de bala que ele tem Esse é o meu loot Esse é o meu loot Olha o loot do XT, mano E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri